Que bom te ver, é bom sentir você perto de mim Te juro que a saudade me deixou assim Tão triste, quero saber Se eu posso ir e encontrar com você Te juro que a vontade toma conta de mim Busco nas estrelas, razões pra me guiar E no horizonte onde eu possa te encontrar Agora estou sozinho, esperando um beijo teu Vem ficar, mas eu ao som de um shot A luz do luar, deixa eu te beijar Ao som de um shot na beira do mar Só quero te namorar Ao som de um shot, a luz do luar Deixa eu te beijar Ao som de um shot na beira do mar Que bom te ver, é bom sentir você perto de mim Te juro que a saudade me deixou assim Tão triste, quero saber Se eu posso ir e encontrar com você Te juro que a vontade toma conta de mim Busco nas estrelas, razões pra me guiar Busco nas estrelas, razões pra me guiar E no horizonte onde eu possa te encontrar Agora estou sozinho, esperando um beijo teu Vem ficar, mas eu ao som de um shot, a luz do luar Deixa eu te beijar Deixa eu te beijar Ao som de um shot na beira do mar Só quero te namorar Ao som de um shot, a luz do luar Deixa eu te beijar Ao som de um shot na beira do mar Deixa eu te beijar Deixa eu te beijar O som de um shot na beira do mar Deixa eu te bater Se eu não tirei você do fim também É porque ainda dói no coração Tá difícil de esquecer Dos teus beijos que eu extraí Quando eu lembro dos teus olhos Tudo só faz complicar Eu só quero que todas me achar O quanto eu te busco Hoje sou eu que sofro tanto Pode pensar Isso não sei de mim Sinceramente eu espero Que a gente possa se acertar Eu não sei no que está pensando Mas se a saudade Só aumentar E a solidão Certo ficar O destino vai olhar Pra nós Se eu não tirei você do pensamento É porque ainda dói no coração Tá difícil de esquecer Dos teus beijos que os carinhos Quando eu limito os teus olhos Tudo só faz complicar Eu só quero que nunca esquecer Eu só quero que nunca esqueça O quanto eu te fiz feliz Hoje sou eu que sofro tanto Só quero que nunca esquecer Só quero que nunca esquecer Que nunca esquecer O quanto eu tô sofrendo Mas se a saudade solitar e a solidão percubicar o destino vai olhar pra nós Tchau, 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 tchau! Aplausos